Música Universidade Católica Timorense realiza posse da dirigente Faculdade Escola no curso UCT. Terça semana, Universidade Católica Timorense São João Paulo II realiza cerimônia tomada de posse da dirigente Faculdade Escola e curso e a Universidade Católica Timorense. Ceremônia tomada de posse dirige-se sua eminência Magno-Chancellor Dom Virzilio do Carmo da Silva STB, sua eminência Magno-Chancellor Cardeal no Arcebispo e a Salão Nobel da Paz UCT Balí de Dili. E a discurso sua eminência Magno-Chancellor Dom Virzilio do Carmo da Silva STB, Cardeal no Arcebispo, ratou saudades especial A Universidade Católica Timorense é reforçada como uma equipa com novos protagonistas. Registo com grande satisfação a presença de figuras novas no topo da liderança das faculdades, nomeadamente Professor Dr. Vindos de Souza, comunicando na Faculdade de Educação, Línguas e Artes Dr. Sérgio Louro, comunicando na Faculdade de Ciências Médicas. Registo com imensa alegria com a participação do Dr. Paulo Remédio como diretor da Escola do Reito, Professora Dra. Maria da Costa na coordenação dos cursos exatos da Educação, Dra. Susana Reis na coordenação da Língua e Literatura Portuguesa e Dr. Afonso Leis na coordenação do curso da Gestão Empresarial na Católica Mística de Escola. Tomada de posse nebe realiza a ruona para decano Cira, nomeou-se para coordenador curso Cira Balum, maibê e a faculdade nebeceda o posse, seja laufale e a tempo badag. Universidade Católica Timorensa, São João Paulo II, e a campo central de Língua e a tomada de posse para decano Cira, nos meus coordenadores do curso Cira. Balum Cidão, o que conseguem realizar na Língua, decano da Faculdade de Educação e Literatura no Arte, Faculdade de Ciências Humanas, não Faculdade de Ciências Médicas. Segui a faculdade da Universidade, nesse tempo, em maio, foi em Bela Realiza, uma faculdade de Engenharia Agricultural. Estrutura nebecimona posse composto de cano Tolo, diretor Rua, nomeou-se coordenador Tolo. Decano Cira, mas decano da Faculdade de Educação, Língua e Artes, decano da Faculdade de Ciências Médicas, decano da Faculdade de Ciências Humanas. Diretor Cira, composto Rússia, diretor da Escola e Direito, Faculdade de Ciências Humanas, no diretor da Escola de Comunicação Social, Faculdade de Ciências Humanas, no nosso coordenador Ihan Antolo, composto coordenador do curso Ciências Exatas, coordenador do curso Gestão Empresarial, no nosso coordenador do curso Língua e Literatura Portuguesa. Efigênia Babu, Jaime dos Santos, G.M.N.